Para quem não me conhece, eu sou o Aleman Ride, moro aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul E agora nós estamos vivendo um período complicado aqui para a nossa região Chegou o inverno, rapaziada Temperaturas bem baixas, ele chegou com tudo nos últimos, nos primeiros dias agora aí do inverno Já fizeram temperaturas de 4 graus aqui em Santa Maria, em alguns locais a temperatura já chegou a zero Na serra principalmente, ali em regiões na serra E esse é um período que nós temos que redobrar os cuidados, principalmente quem anda de moto Que o inverno pode acarretar muitas coisas aí para o motociclista, desde um tombo até doenças respiratórias graves Eu já bati na trave várias vezes aí, já tive bem feio aí por causa desse negócio de andar de moto no frio Você sai quente de casa, com a sua respiração quente, direto para a moto, aquele vento gelado Entrando pelo capacete e isso aí pode trazer gripe e muitas outras coisas Além disso, o frio muito intenso, ele cria uma espécie de paralisia, você perde um pouco do sentido das coisas Você fica no meio letárgico E os seus dedos, sua mão não funcionam com a mesma agilidade que em um dia crente Suas pernas também Então você está mais suscetível ao erro Podendo sofrer um acidente, cair com a moto Então é preciso se agasalhar bem Normalmente quem mora aqui nessa região do Rio Grande do Sul É a região sul do país Já está safo para essa questão do inverno Já tem um kit montado, aquelas roupas pesadas mesmo, que seguram o frio Mas tem muita gente que mora aí para cima do Brasil Que de repente nunca veio aqui para o Rio Grande do Sul Ou que nunca teve uma sensação de frio Então ela nem imagina o que é você passar frio em cima da moto Aqui agora deve estar fazendo uns 10 a 12 graus Eu tenho meu kit montado aqui Hoje eu coloquei uma luva da Tuto Essa luva aqui eu tenho há 10 anos É uma luva muito robusta Ela é bem quente, ela segura bem o frio Mas não segura totalmente Até hoje eu nunca vi uma luva que segure 100% do frio Em algum momento vai gelar Aí a gente tem algumas alternativas Como o punho aquecido Se não me engano o Paulo Willers usa punho aquecido na moto dele Para quem está em uma viagem longa Aquilo aí te salva, hein? Você passar frio em uma viagem acaba a viagem, cara Você não consegue completar a viagem Você não faz muitos quilômetros passando frio não, hein? Então tem que atentar para isso Eu costumo usar a luva E aquelas polainas, sabe? Que aqui a gente conhece que o pessoal que faz telemoto Que trabalha com a moto usa bastante por causa da agilidade Ele não precisa usar luva Eu combino essas duas coisas E eu consigo suportar bem o frio Também eu uso um kit de segunda pele Um kit de segunda pele apeluciado De uma marca aqui da região muito boa E que segura bastante o ar gelado Eu tenho também uma calça de cordura Uma outra calça da Invictus Também que eu gosto de usar nos dias muito gelados Que eles suportam bem Então com essa combinação nas pernas Eu consigo suportar bem Nos pés eu uso uma meia térmica Mas não aquelas pretinhas estilo segunda pele Eu uso essas meias térmicas de trekking Que ela é uma meia cinza mais grossa Apeluciada Aquilo ali é um espetáculo Se você tiver a oportunidade de comprar Compre esse estilo de meia Que ela é muito boa mesmo Segura muito o frio E usa um coturno Com uma bota militar Uma bota tática Da Guartela Ela é a prova d'água O Chandler do canal O canal Bora Rodar Também usa uma bota igual a minha E essa bota eu recomendo Ela é muito boa Ela é a prova d'água Ela segura a chuva legal E suporta muito frio Você não vai passar frio nos pés Com essa combinação De uma meia térmica E uma bota E essa bota a guartela Não vai passar Garanto a você Na parte de cima Eu uso também a segunda pele Uso mais um blusão de lã E em dias muito frios Eu uso essa jaqueta aqui Que se eu não me engano É Vietnã Ela é bem difícil De você encontrar Aqui eu não encontrei mais A venda E ela é a prova d'água Ela substitui capa de chuva Ela vem com duas jaquetas Em uma Então eu uso A segunda pele Um blusão de lã Essa segunda jaqueta Que vem Essa minha jaqueta principal Vietnã Que é muito boa Ela segura muito o vento Ela tem uma gola alta também E não deixa entrar A ar por dentro do capacete Fundamental Também usa a golinha A golinha No momento eu estou com a golinha do Ogro A golinha do Ogro É muito boa Parabéns aí Ogro Dai na porra Nossa Rodrigo Muito boa a golinha do Ogro Ela segura pra caramba o vento E capacete Estou atualmente com um fechado Na NoRisk E ele também segura bem o vento Mas não é o ideal Ele passa um pouquinho de vento Sim Mas eu já tive capacetes piores Esse capacete Ele veda bastante Outra coisa que você tem Que ficar atento no inverno Quem viaja de moto É que os dias eles ficam mais curtos Por exemplo Agora são quase 6 horas da tarde Deve ser 10 para 6 10 para 18 horas E olha só como o tempo Já está escurecendo Nós temos mais uns 10 a 15 minutos De claridade Depois Anoitece Então Você tem que Se programar com isso Você está no trecho aí E não curte viajar à noite Escurece bem mais cedo Aí no inverno Bom dia Agora são 6 horas e 20 minutos Mais ou menos E a temperatura na região É de 6 graus Mas a sensação térmica É bem menor que essa Está frio galera Mas a gente tem que pegar a estrada Estou indo fazer a minha mudança Agora estou me mudando E eu vou ter que fazer 60 km de estrada Para chegar no meu destino Vamos lá Vamos encarar A moto entrou para a reserva Cara E eu não consigo virar a torneirinha Por causa da luva De amanhecendo Então a gente vai ficando por aqui Beleza rapaziada Protejam-se do frio E não deixem de pegar a estrada Porque está um dia frio Um dia gelado Só se agasalhar Grande abraço a todos Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Seu dislike Conte aí nos comentários Sua experiência aí Com o frio E a gente vai se falando Valeu Um abraço